Olá meus amores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal da Marquise Araújo Meus amores, no vídeo de hoje eu venho aqui compartilhar com vocês Olha só, vou colher o primeiro mamão Desse lindo pé de mamoeira que eu plantei, meus amores Olha só Aqui no quintal, né? Aonde eu moro Tá bom, meus amores? Olha só, aqui é o muro do vizinho Vou tirar aqui essa folha do mamão Está seca, tirei E olha só, meus amores Aqui é a mangueira Olha só Que lindo Olha só Muito lindo O céu está lindo Ali é o outro pé de mamão que está bem alto Olha só E agora eu vou aqui, olha, colher esse mamão lindo Olha só Essa folha gelina, meus amores, aqui no muro, né? É do vizinho e está passando aqui para o outro lado Olha só Mostra mais de perto Bom, meus amores, esse é um vídeo rápido Só para mostrar aqui para vocês, olha, olha como o sol está lindo, brilhoso Olha só E eu vou estar aqui colhendo juntamente com vocês Esse mamão O primeiro mamão Olha só Com vocês, meus amores Quem planta, acolhe Olha só Que lindo, meus amores Comenta aí se você gosta de mamão Olha que lindo Bom, meus amores O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham todos gostado Se gostou, deixa seu like Curte, comenta Compartilha Gratidão E obrigada por cada um de vocês Aqui comigo, me apoiando No meu cantinho Obrigada para você que está chegando Seja muito bem-vinda e bem-vindo Se for nova por aqui Ative o sininho das notificações Deixa seu like que é muito importante E tchau, meus amores Fiquem todos com Deus Jesus cura, Jesus salva Jesus liberta E aí